É um grande projeto, com uma equipe extremamente competente, eficaz. Fomos extremamente bem recebidos, nos sentimos extremamente queridos. Adoramos a plateia aqui de Brasília, que recebeu os dois espetáculos extremamente bem. Textos densos, não são comedinhas, não é nada leve, mas veio em massa o povo e gostou do espetáculo, aplaudiu bastante, participou, e tudo isso deixou a gente muito satisfeito aqui em Brasília e, sinceramente, a gente espera voltar o mais rápido possível. Existem três poderes, apenas três forças na Terra capazes de conquistar e manter cativa para sempre a consciência desses rebeldes impotentes. E essas três forças são o milagre, o mistério e a autoridade. Recusar-se todas as três. Quem é que não se desencaminha? E, no entanto, todos caminhamos, em direção ao único e mesmo fim. E o mais sábio é o último dos bandidos, só que por caminhos diferentes. E o menos airs os dois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.